No início da noite desta última segunda-feira, em uma construtora aqui no município de Balsas, foi roubada uma pá carregadeira. Os funcionários que estavam no local foram abordados e presos em um cômodo da empresa, enquanto os criminosos realizavam o roubo. Um dos funcionários da empresa relata como aconteceu o crime. Por volta de 7, 7 e meia da noite, chegou dois rapazes lá, capuzados, armas, meteram as armas em mim, me levaram para dentro do banheiro, perguntaram se eu não tinha arma, eu falei que não, que não tinha nada. Pegaram logo o celular, seguraram com eles o celular o tempo todo, me levaram para dentro do banheiro, perguntaram se tinha alguma pessoa, mas eu falei que não tinha. Tinha um rapaz que ia chegar, mas ainda não tinha chegado, e aí eles perguntaram se o rapaz era velho ou era novo, eu falei para eles que era um rapaz novo, idade, tem 30, 37 anos. Aí eles ficaram aguardando o rapaz chegar. Quando o rapaz entrou no portão, desligou o caminhão, que desceu para ir para o alojamento, eles tomaram a frente do rapaz, meteram as armas no rapaz, carregaram o rapaz lá para dentro do banheiro onde eu estava. E lá nós ficamos nesse banheiro lá, nós dois e um, segurando nós lá dentro o tempo todo com arma em punho lá em nós, entendeu? E quando foi a média de 12 horas para frente, eles levaram nós para dentro do contênio, trancaram nós dentro do contênio, carregaram a carregadeira, embarcaram lá, a gente observou que eles embarcaram ela num caminhão e aí ficaram lá com nós. O caminhão foi embora com a carregadeira e ficaram lá com nós o tempo todo, o tempo todo, perguntando se nós estávamos bem e ficaram mais ou menos até umas 3 horas da madrugada lá. Aí também ninguém escutou mais modo deles nem nada, eu acho que nessas horas eles empreenderam fuga também e foram embora. A gente suspeita que tinha mais dois elementos ali por volta ali, que inclusive era o motorista do prancha, viu? Estava ali dando suporte para eles também, a gente tem essa dúvida, que tinha mais dois. No caso a gente acha que eram umas 4 pessoas.